Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só O silêncio também é resposta É Deus fazendo a gente dependente E eu não vou me perder na rota Vou esperar o tempo do meu Deus falar Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser não, eu aceito